Marília Mendonça se apresentou em Palmas, no Tocantins, onde recebeu a dupla Henrique e Julianos para cantar a música Respeite Quem Te Ama. Durante a apresentação, a cantora abraçou e dançou com o sertanejo no palco, acelerando o coração dos fãs o público, então, começou a gritar. Beija, beija. Bem-humorado, Henrique respondeu. Eu não beijo porque ela não quer.